Eta mundo que a nada se destina Se maior se faz, mais se arruina Se mais quer servir, mais nos domina Se mais vidas dá, são mais os danos Se mais deuses, mais são profanos Esses pobres de nós, seres humanos Eta vida, essa vida de infelizes Quanto mais coração, mais cicatrizes Do amor é que a dor cria raízes De dentro do bem é que o mal trama Da felicidade cresce o drama Dessas tristes de nós, vidas humanas Eta tempo que em pouco nos devora O pavio da vela apagará Quanto mais se partir tempos afora Mais nos tempos de agora se estará E mais tarde, quando o tempo melhora É nossa possibilidade onde andará Eta morte que acaba tempo e vida O mundo não conseguiu saída É o fim, mas pode ser o começo Quem tenta fugir faz sempre o avesso Que quanto mais vidas se cultiva Mais a morte alimenta a roda vida Que quanto mais vidas se cultiva Mais a morte alimenta a roda vida Que quanto mais vidas se cultiva Mais a morte Eu acho que ainda estava morrendo Mas até, justamente, quando o tempo Se treinour, se deliberar, se tiver sóOR E a morte melhor foi sempre que kell, mas elas femeninaí Eu acho que o tempo é semel signal